Coloca-se Dom Picasso, vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Kemacho Che, Dom Picasso, atenção. Foi dada a partida para o oitavo e penúltimo páreo. Kemacho Che, Dom Picasso, Dom Picasso toma a ponta. Meriden Good passou para o segundo. Dick do Jaguareté aparece em terceiro e em quarto, Régano. Em quinto, Kemacho Che. Giovanni em sexto, em sétimo, lá por fora, astro da festa. E o último, Horik, final da reta oposta. Dão início à grande curva. Dom Picasso, Meriden Good, um corpo do primeiro para o segundo. Dick do Jaguareté, próximo em terceiro, Régano. Em quarto, lá por fora, Giovanni, o favorito, passou para quinto. Em sexto, o astro da festa. Em sétimo, Contido, Kemacho Che. Oitavo, Horik, passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Dom Picasso, Meriden Good, lá por fora, o saltos, Régano. Em terceiro, Dick do Jaguareté, próximo em quarto. Giovanni em quinto, contorna a curva chegada e entram pela reta final. Dom Picasso, Meriden Good, Régano, aberta em terceiro. Dick do Jaguareté procurando uma passagem em quarto. Giovanni, mais aberta em quinto, avançando a quatrocentos do disco. Lá por dentro, vai avançando Meriden Good sobre o Dom Picasso. Dominou, livrou cabeça, levantagem. Régano, mais aberta, avança Giovanni. E o Dom Picasso vai voltando por dentro a duzentos do vencedor. Giovanni é muito maioso, avança com pressão. Meriden Good e Giovanni, Giovanni, Meriden Good, Meriden Good e Giovanni. Giovanni dominou, livrou cabeça, levantagem. Meriden Good em segundo na ponta, Giovanni. Meio corpo, Meriden Good em segundo. Cruza uma faixa final, Horik em terceiro. Regnum, Dick do Jaguareté. Até que é mais útil. Vamos aguardar o placar.